Que o 2022 não vai ser uma campanha como o 2018. Nós não vamos ter o mesmo advento junto à internet, nós não vamos ter os mesmos apoiadores voluntários, porque lá em 2018 nós usamos até aquele slogan, ah, eu vim de graça, ah, eu vim de graça. Os nossos apoiadores de 2018, vendo que nós estamos eleitos, eles não vão mais querer atuar voluntariamente, eles vão querer ser remunerados pelos seus serviços, que é uma coisa até justa, né, a pessoa vai lá, vai se desgastar e tal. Que lá atrás não tinha nada, hoje eles já olham, você tem um cargo, eu não vou querer trabalhar mais de graça para ninguém. Então, assim, nós temos essa maturidade de entender que não vai ser uma mesma campanha, as dificuldades são bem maiores, nós hoje temos cargos, hoje nós vamos precisar de um número de votos bem maior do que em 2018, por causa do coeficiente que permaneceu, tentamos afastar isso lá na Câmara, não conseguimos. Então, o coeficiente de legenda ainda existe. E eu vou te dizer uma coisa, só não vai usar fundo eleitoral esse ano quem não tiver acesso a ele. Se porventura o partido não conceder, fizer alguma triagem, que você sabe que infelizmente lá eles ainda têm isso, que nós também não conseguimos modificar. O presidente do partido, ele tem o poder discricionário de direcionar o recurso da forma como ele, quem quiser, respeitando o limite. aí, eu te falo, só não vai ter quem não tiver acesso, porque quem tiver acesso vai usar. E aí, eu vou te fazer uh...